Vamos lá, vamos lá galerinha, vamos pegar o mestrezinho, comecei a jogar solo agora, nossa, caguei, nossa senhora, vem 5 dinãozinho, vem dar uma GG, vamos lá dar um boiazinho aqui, vamos lá, já Nossa senhora, tô jogando bastante solo, subindo solo, entendeu, tá fácil subir solo agora, vamos cair aqui em forjizinha, tá caindo uns carazinho ali, espirinho tá aberto, vamos, vamos, já deixa o like aí, já deixa o like, Porque, você sabe que vai ser um vídeo bom, já tem um mini merda ali, velho, aluno, nem viu onde o cara caiu, corre, vamos lá, Não sei se eu consigo me concentrar, me concentrar e falar ao mesmo tempo Ué, asik, né, toca, wei Cara que passou ali, sumiu, caiu uns 4, cara aqui Travou foi tudo aqui Nossa, travou muito aqui agora Isso, vamos lá. Isso, vamos lá! Vamos lá. Atação de novo, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vou ficar mirando assim né que eu não sei pertida de luzinha colher de 3 ou 4 aqui vou pegar kit agora que eu só acho que eu tenho um carro pode fazer um vídeo pra isso vamos lá vamos lá já morreu um cara ali ele é um mapa do tesouro eu não to jogando de mapa do tesouro eu jogava de mapa do tesouro na solo mas eu to indo meio ruchadão sabe eu quero ganhar ponto peraí deixa eu ver como eu vou explicar isso aqui eu to indo ruchadão ah mano vai cagar ah mano o que importa é que eu to ganhando ponto o que importa é que eu to ganhando ponto nossa eu tenho quase nada nessa posta aqui o cara podia ter achado nada que me deixaram ou será que não vamos lá vamos pegar esse trono aqui pra ver se tem mais um amiguinhozinho aqui tem hora que eu vejo uns caras que tipo não vai dar pra me matar mano eu vazo que eu sei que eu não vou conseguir matar e eu ah o cara tipo o cara joga bem ali tá tendo jogada bem ali eu começo a me afastar sei lá eu começo a franquear o cara eu não fico parado no mesmo lugar eu to tentando to tendo mais movimentação sabe toda hora eu to mudando de posição tipo se tiver um cara toda hora eu muda de posição entendeu pra ver pra mim não pro cara ficar pro cara pro cara se o cara pensar que você joga bem mano o cara vai começar a a ficar com medo e vai e vai e vai jogar mal sabe é isso que tem que fazer deixar o cara com medo de você então agorinha mano moço puxou dois caras nem mano o cara me telou até o final tô procurando tô procurando a merda do coisa lá pra ver onde vai fechar isso aqui não tá tendo as duas casas aqui que tem essa aqui é a outra lá que eu já fui mas não tem uma danja tá fechando já 16V que é um drop aqui ali na frente ali o avião não tem som agora morrer com um drop na cabeça agora eu faço galera agora o show vai começar ainda tô jogando muito bem em ew mano Vou pegar a P90 que tem ali Vou ali pegar a 4X Que tá ali Caramba, tá sem cartucho, mas tô 40 4X aqui Onde que eu achei a P90, mano? Onde tinha a P90? Olha, a P90 que Ui Rap so cao de novo Ela está bem aqui na casa. Eu vou morrer. Eu vou me afastar para pegar a posição do carro, que eu não sei onde ele está. Eu vou me afastar. Caramba, apareceu muito caro. O cara ali. Nossa, nossa, nossa. Eu vou me afastar. Ui. 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 Foto 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa, valeu. Deixa o like aí, se inscreve e é nóis. Falou. Peraí, deixa eu mostrar que é ranking, né? Deixa eu mostrar que é ranking. É nóis. Tchau. 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 Tchau.